Olá pessoal do Youtube, aqui é o Fela Lida, o Balemar, o Balemar, o Balemar, vocês viram lá, a Kent e a Nina, nós venceram o Vemish, vamos jogar aqui para o parceiro. A gente ganhou o Vemish, opa opa, coisa importante, vamos ter que viajar, é isso? Não, vamos ter que contar com o chefe, com o gerente, é isso, ele vai querer que a gente viaja, não tem o pré-spoiler, vamos dizer assim, mas tem o torneio, o torneio da ilha, eles estão armando, preparação completa, se a gente perdeu, não temos uma dupla de entrada, também existe o single, olha aí, quer dizer que a academia está por baixo, não está vencendo nada, tudo depende do qual é máfia, cadê a mina, cadê a Kent, estamos chegando, estamos juntos aí, chegamos, Encontramos algumas vezes, Encontramos algumas vezes, o torneio da ilha, está certo? Quando a gente vai partir para o torneio, vai ser amanhã, olha aí, mano, Não, não, mas não é assim, não é assim, não, 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 vou falar não, olha, Você sabe que eu sou um profissional aí do tênis, eu jogo com o meu tênis muito bem, e a gente não discutiu o cachê da mina, da Kent, então temos que ver esse negócio, pessoal do YouTube, a negociação aí, O que é isso? Não quero saber não, 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 não vou, Cadê? Dinheiro, Dinheiro na mão, Cadê? É, Mande aí, É, Estão tudo implorando aí, Não, não, quero dinheiro, Venha, venha, Prática não rende grana, Eu quero dinheiro sim, Eles querem que eu vou lá, porque o meu trabalho vai dar alguma coisa, Ah é, Então é não, O cara está lá daí, então eu não rende, Tem que dizer sim, não tem jeito, Mas é muita sacanagem, hein, Eu lutar de graça para vocês, Vocês estão vendo a exploração infantil, pessoal do YouTube, Ah, Caramba, Partido de amanhã, A comitiva, HL, A galerinha tudo uniformizada, Estão todos felizes e insatisfeitos, E aí, Eu treinei de dupla, Vamos lá, Decolando o avião, Chamada em Curitiba, uma viagem, Beleza, Parou certinho, Soltou as formas, Menina, Quente, Chegando na parada, Chegamos no torneio, Ele vai cuidar de todos, E aí, Ele vai cuidar de todos, E aí, Assim é que é, A gente vai, Vai conhecer o estágio, Um grande local, Um grande local, Um grande local, Um grande lugar aqui, Dá uma olhada aí, Posso ver tudo, Conhecer o lugar, Tudo, 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 Mais, Tipo, Bora lá conhecer tudo, Será que dá para usar aqui o Titor'an Baiki, Titor'an Baiki é, Aqui a máquina de reflê, aqui a quadra 1, aqui a quadra do centro, aqui a quadra do centro speak, aqui vai ser o local final, e aqui temos a quadra aqui, a quadra número, Bom, a outra é a quadra 2, beleza, olha lá, o pessoal já está todo mundo aqui, o pessoal desafiante, olha lá quem comprar, vou te contar, são todos uns manecos, Aqui é o meu local, vamos lá, é começar, é partida, é luta no canal, esse é o round 1, Tomara que eu vá bem, Engraçado que o outro lá já está na semifinal, não precisa fazer nada, que coisa, Exatamente, olha lá, o Kevin e Emily, eles já vão para semifinal, que coisa, esse não é muito justo não, olha, Spike e Wilder, eles já são também semifinal, Vamos lá, vamos lá, garoto, Vamos lá, garoto, Quatrocentos, Estão aqui, hein, Vamos lá, tem que tomar cuidado, agora são três sets, gente, Aê, conseguimos o primeiro ponto, Vai ser super disputado, Vai ser o primeiro Kevin, É que o primeiro Kevin, Se defende muito bem, O primeiro potinho, Aê, 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 Power Mafe, é na, Aqui na rede de cigarete, Poxa vida Beleza Beleza A garota A dentro do peixote Ah não São rabichos portadíssimos agora, hein? Você tá louco que amo Vamos lá, vamos em frente É assim que a gente faz De pouco em pouco Não, cara, então A jogada ia ser boa, mas não deu certo Aqui é Lutando contra a dupla Limão e abacate 2 verdinho O fundo de quadro aqui é fraquíssimo Tem que apostar quando eu tô na rede Aperto Não, 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 não Primeiro 2, 2 3, 2 4 A gente não consegue fazer tudo sozinha. Você tem que ajudar. Agora são 3 sets. Beleza, 3 horas. Muito bem. Desculpa para o jogo. É massa. Não dá, não. Toma. Desportar. A recuperação. A recuperação está chegando. A recuperação. Aê, garoto. Você diverte. A parte muito rápido. 3, 3. Muito desportado. A gente está no jogo. Eu não. A gente está esperando a oportunidade. A gente está esperando a oportunidade. Pegar o cara do fundo da quadra. Aí sim. Será que ele está no forno? A gente está esperando a oportunidade. O primeiro do jogo vai armar. Tem que salvar alguma. Não estou salvando nada. Cada game que a gente faz, eles fazem outro. Não pode. Tem que reagir. Aê, garoto. Esteve a jogadinho. Beleza. Empatamos. Estamos vencendo. Ainda não. A garoto. E se mexe. Muito bom. Pegar onde o cara de trás não está. Pegamos o game. Eu me lembro muito bem que era super disputada essas partidas. E aí? A gente está fazendo a ser vencido dela. O que é isso que está fazendo a ser vencido dela? Cara, não. E aí? Eu não estou fazendo o meu, não. O que é isso? Ae garoto, fechamos o sete, beleza, gente, fechamos o primeiro sete, falta mais dois sete, partida desportada, retorna ele, só dá uma cabeça baixa agora, hein, perfeita, mano, ai, que uma piada. Aquele Power Max, olha moleque, o melhor do aquele player chego está aqui no canal do Power Max, você pode ver os canais que fazem os joguinhos fechês, eu trago coisa diferente. A primeira rodada do turnê da ilha. A gente chega lá! Porra mano, parece que faz essa jogadinha viu, estou dando um ponto de graça, vou jogar para o meio lá hein, essa menina na rede ela está detonando a gente. Está pensando no que mano, aí o parabónta em jogo, grande coisa na verdade, vamos lá garoto, a gente consegue, 2-1, beleza mano, porque minha parceira é muito boa, ela compensa a minha falta. Vai fazer esse game para nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, cheio de maquiagem, o fundo de quadro é engrava gente. Vai Kate, isso aí. Vai tentar no fundo, já vou para o outro lado. Mais um game empatado, vai ser assim. Ae, é assim que eu faço gente. Apenas que não dá para trocar, fica na rede direto. Beleza. Eu nem vejo quem está perto de mim ali na rede, eu já vou louco e busco a brecha no fundo da quadra. E aí ó, é assim que eu faço. 15 e 15. Mais um risado. E agora? E agora? Apenas. Não só. Apenas, não pode mexer no fundo da quadra. Não pode mexer no fundo da quadra, não. Ai! Veja a primeira passagem, é lá. E aí Aí garoto, 4-2 Não pode dar Vai ser me formado Na rede eu to me segurando, na fundo é difícil gente, no fundo é difícil. Que isso mano, que marcada mesmo? Tá certo, fazer o que? Segue o jogo! Beleza, aí sim! Segue o 3, pervera, vamos lá! O nome do jogo é fundo de quadro. Vamos jogar no fundo deles. Tá quente! Nossa, passou do meu lado, não entendi! Não precisa assistir a partida não! Beleza, hein? Vamos fechar o set! Ae, quente! Fechamos! Dois setes! Beleza! É o último set agora, hein? Ae! 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 Seis games! Não, garoto! Ae! 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 É assim que eu faço! Ae! Seis games! Ae! 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 Sim! Não pode mais! Você é todo mesmo, você é todo mesmo! Não! Não importa! Não vou empatar não! Não vai empatar não! O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é que tá quente? É doacate! Vamos lá! Adore sim! Mostra quem é você, mano! É doacate! Beleza! Segundo game! Esperando pela quente! Esperando pela quente! Arguei logo ali! Arguei logo! Arguei logo! Arguei logo! Agora esse... Esse game é da Kate, que eu tomo saco e não fico na rede! E aí... A melhor que eu tenho! Arguei logo! Arguei logo! 3x0 Não, 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 despedecer minha oportunidade. Vamos lá, nossa. Vamos lá, boa. Ah, mano. Ai, ai, ai. Me regime. Ae, quente, bonito. Ae, 4x0. O que é essa agora? Não, pô. Ah, que macado, hein? Agora é esse meu game. O que é essa? O que é essa? O que é essa? Ae, ae. Olá. Olá, olha. Colocar o lado. Eu vou aproveitar para desistar na rede. Vai, Kate. Olha o garoto. Só estou atrapalhando. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, shit. O que é isso aí? Nossa! Isso ficou bom. Tudo bem. Salvei uma. Beleza, garoto. Não! Agora é só a Kate. Vai, Kate. E juntar uma bolada na Kate. Não está jogando nada esse game. Ah, 25-2. Não tem problema. A gente vai fechar. Vamos lá. Tem que ter confiança. Valerosa. Poxa! É. Vamos lá. A volta da Coraxia. Vamos lá. ae garota, ae garota moleque, vencemos na vida, primeira partida de Tumble, tem um XP da bichinha aqui, 793, XP 2 para mim e para você, meu filho, vamos lá, soltando para você, tá bom? Beleza, vencemos na vida, tá vendo? As duplas da equipe aqui estão perdendo, ou não? Não, não, estou perdendo não, mas o Kevin e a Amy vão perder para o A-Cos e o B-Cos, com certeza. Estamos a semifinais. Beleza. Estamos tirando uma folguinha. Então é isso ae. Pode passear, tudo tudo, tudo mais. Beleza, pessoal do YouTube, vou ficando por aqui, um abraço, seu amigo, alemáfia, para ae. 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 Ae.